Fala galera, beleza? Aqui quem tá com vocês é o Andrei e sejam bem-vindos à penúltima parte da nossa série de Sonic R. E bem... É uma série... é um jogo incrível, cara. Eu nunca tive nada o que reclamar desse jogo, um jogo sensacional. Apesar de ser extremamente curto, músicas boas demais. Bem, tá na hora de fazer a última pista de jogo. Mas não é o último episódio, olha só. Essa vai ser a primeira vez que eu vou jogar... acho que é a primeira vez que eu jogo com outro boneco que não seja o Andrei. Vamos lá, Radiante Emeraldi. Eu vou tá pulando os créditos, eu só vou tocar os créditos no próximo vídeo, tá bom galera? Mas é isso. Vai deixando o like aí embaixo. E se inscrevam no canal! Não, é uma pista difícil, é só mais o final do jogo mesmo. É uma pista divertida pra caramba, eu adoro a musiquinha. A música também é boa demais, Diamond in the Sky. Lembrando que eu tô jogando no normal, tá? Fazendo todos os medalhões e as esmeraldas do caos. Coisa que eu já terminei na última fase, é o Reactive Factory. E sim, é o penúltimo episódio, significa que o próximo eu vou jogar com o Super Sonic. Então eu vou rejogar Radiante Emeraldi. Vai jogar com o Super Sonic e eu vi Super Sonic Racing. E aí eu rodo os créditos do jogo. Assim que essa série acabar, eu vou dar seguimento ao Force Mode do Tekken 4. Então, muito provável que eu já comece o Tony Hawk's Pro Skater. Ou eu faça a Tekken 5 Devil We Team, que é o, entre aspas, o Tekken Force do Tekken 5. Meu, não é uma... E, cara, novamente, não é uma fase complicada. É que eu tô jogando no normal, então os bonequinhos não tão me dando tanta dor de cabeça. Mas provavelmente eles vão me passar aqui porque eu fiz cagada. Falei? Eu não peguei o painel ali, mas tudo bem. Não dá pra eu passar ainda. E eu garanto pra vocês que... É a melhor música do jogo, tá? Muito melhor do que o Super Sonic Racing. E é uma pena esse jogo ser muito curto, cara. Porque, olha... Muito legal isso daqui. Você joga, rejoga. Tudo bem que você zere o jogo num dia só. Eu já fiz live fazendo 100% disso. A 144p. E é isso. Então, como eu falei, eu tô com aquelas ideias de série. Ou vai ser o Pro Skater 1. Ou vai ser o Devil We Team. Ou talvez... Talvez, talvez, talvez... Não sei. Não tenho muita certeza, mas posso... Pode ser que eu faça agora o Full War. Sim, Cleitão, bom de guerra. Pode ser que eu faça o bom de guerra. Vídeo de 20 minutos e meia hora, cada um. Cleitão, bom de guerra 1 e 2. E é isso. A pista tem 2 minutos. Muito obrigado a vocês que assistiram esse vídeo curto. Se gostaram, por favor, deixe o like. Se não gostou, pode dar dislike. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Se inscreva no canal se você quiser acompanhar mais vídeos. Falou. Um abraço e até mais. Tchau.